Olá, vamos iniciar o segundo vídeo da semana 3. Nesse vídeo nós vamos tratar de aspectos centrais da psicanálise e com destaque para suas contribuições aplicadas à educação. Novamente, espero que vocês explorem os recursos, porque essa videoaula é apenas um ponto de apoio, ok? Com relação aos objetivos da aula, nossa ideia com essa apresentação é destacar alguns conceitos básicos e que vocês possam refletir sobre contribuições e limitações da teoria. Sempre no final de cada vídeo, destacamos algumas reflexões finais para que possa orientar esse trabalho de vocês de apropriação de fato de aspectos básicos, lembrando sempre aspectos básicos da teoria. Em nenhum momento vocês vão ter nessa disciplina ou em qualquer outra disciplina que aborde as contribuições da psicologia no campo educacional, vocês vão encontrar um aprofundamento teórico. Realmente, nós estamos aqui para despertar em vocês o interesse pelas temáticas e o aprofundamento caso vocês sintam necessidade e se sintam motivados. Algumas reflexões iniciais. E aí eu trago uma citação do próprio Freud. Vamos deixar claro para nós mesmos qual é ou qual a tarefa mais imediata da educação. A criança deve aprender a dominar os seus instintos. É impossível lhe dar liberdade para seguir, sem restrições, seus impulsos. Então aqui essa ideia muito importante, o controle dos impulsos e uma limitação da liberdade. Seria experiência muito instrutiva para os psicólogos de crianças, mas os pais não poderiam viver e as crianças mesmas teriam grande prejuízo. Então, esse tipo de ação limita tanto o poder educacional dos pais quanto da própria criança que não vai aprender ao longo da vida o controle desses instintos. De imediato e com o passar do tempo. Logo, a educação tem que inibir, proibir, reprimir e assim se fez em todos os tempos. Então, essa citação do Freud é algo muito importante. Então, em nenhum momento da teoria vocês vão sentir essa ideia de que, de acordo com os conceitos apresentados, de que a educação pode servir a um outro princípio que não seja o princípio de repressão dos nossos instintos. Algumas obras importantes, são obras aqui, a maioria delas relacionadas com a concepção de homem, de sociedade, não traz tantas contribuições para as questões educacionais. Totem e Tabu já sim, é uma obra específica que trata princípios da educação. E o mal-estar na educação também são obras específicas. Aqui eu destaco algumas influências teóricas do Freud e de toda a psicanálise. Essa ideia principal, esse interesse no estudo das desordens nervosas. Toda teoria vem de um aprofundamento teórico dos diferentes tipos de desordens nervosas. O início dos estudos com os pacientes psicóticos e a construção de uma teoria da personalidade partindo de um funcionamento de uma estrutura mental. E essa teoria evolui no sentido de desenvolvimento de fases, de lei geral, sempre a partir de um método investigativo que teve sim origem com o contato que o Freud e todos os estudiosos depois tiveram com pacientes em fase de tratamento em autoanálise. Então a psicanálise, ela tem como objeto de estudo principal o inconsciente. O inconsciente entendido como as manifestações, como atos falhos, sonhos, sintomas neuróticos. O método para entender esse inconsciente se relaciona com os métodos interpretativos e essa busca de significado do oculto. Então o que está inconsciente estaria no plano do oculto, que é a manifestação dos nossos desejos mais instintivos. A técnica para acessar esse inconsciente, a principal, mais usada nos estudos, é a hipnose e a associação livre de ideias. Então aqui basicamente eu vou passar pela estrutura psíquica. Então o Freud primeiro, ele vai definir uma primeira organização. Então nessa organização as pessoas estariam funcionando nesse esquema, inconsciente, pré-consciente e consciente, e nesse movimento que o sujeito se constitui. E aí nessa, a partir dessa primeira formulação teórica, é uma ilustração bem significativa, é essa ideia do método iceberg. Então vejam a ideia exatamente de um funcionamento marcado por pulsões, recalcamentos, desejos, medos. Então tudo isso aqui estaria no campo do inconsciente. E olha a pontinha do iceberg, seria as nossas ações conscientes, raciocínios, percepções, pensamentos. Realmente é aquilo que aflora desse iceberg. Então vejam, o quanto que isso nos intriga com relação à educação. Então o que a gente de fato, como professor, consegue acessar dos nossos alunos, é uma parte muito pequena desse funcionamento psíquico. Então esse é o grande desafio. Como que a gente de fato pode trabalhar no sentido de promover aprendizagens, de promover o desenvolvimento, atuando numa área tão pequena do nosso funcionamento. Um ponto muito importante tem a ver com toda a estrutura do desenvolvimento sexual. Então a maioria dos pensamentos, desejos, são reprimidos. E isso gera esses conflitos de natureza sexual, localizados principalmente na infância. Então o impulso sexual existe desde o princípio de vida, e não somente a partir da puberdade. E nesse ponto, vocês provavelmente já ouviram muitas falas de senso comum, de que o Freud só vê sexo. Porque realmente ele vai enfatizar essa ideia de que o impulso existe desde o nascimento como algo inato e não algo que se dá só na puberdade. Então não é que só fala de sexo, é que esse desenvolvimento pressupõe algumas fases que têm a ver com o desenvolvimento da sexualidade humana e não do sexo. Há uma grande diferença conceitual. A libido é algo também bastante enfatizado na teoria, que é essa energia psíquica que nós direcionamos impulsos sexuais. Então o desenvolvimento da sexualidade é um processo longo e complexo. Novamente, por ser um processo longo e complexo, a gente não consegue marcar como aqui a gente aplica a teoria. Isso não existe nesse tipo de abordagem. Então o desenvolvimento psíquico a partir desse modelo vai enfatizar as fases. Fase oral, centrada no prazer na boca, especificamente no primeiro ano de vida. Nessa fase se inicia o processo de elaboração e construção da autoimagem. E aqui eu destaquei dois mecanismos que são muito interessantes nessa fase, que é a fixação e a regressão. Que são mecanismos que vão dar origem a transtornos muito enfatizados hoje na mídia, como esquizofrenia, depressão ou psicose maníaco-depressiva, transtorno bipolar. Nessa abordagem, para a psicanálise, esses mecanismos aqui vão causar ou impactar o sujeito para que ele desenvolva algum tipo de transtorno relacionado com essa fase. A fase anal, ela é centrada no prazer, aqui muito mais, o marco é o segundo ano de vida. Nessa fase ocorre a elaboração, voltada muito para uma questão de ordem, de disciplina. E quando há uma fixação nessa fase, a psicanálise reconhece alguns transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo, a paranoia. A fase fálica é uma fase que o prazer está centrado nos genitais, então de 3 a 5, de 5 a 6 anos. Novamente, a elaboração dessa fase promove um bom desenvolvimento da sexualidade, no sentido de diminuir conflitos. E uma elaboração não tão eficaz pode gerar uma fixação e que pode produzir fobias, histerias. Nessa fase aparece o conceito de complexo de édipo, essa ideia de internalização das regras e a constituição do superego. Aqui eu vou destacar que o objetivo não é um estudo aprofundado dessas fases, mas apenas destacar para vocês a complexidade e também destacar essa ideia de que não é tão simples como a gente está colocando aqui. A gente só está fazendo uma exposição, que provavelmente vocês vão ter outras fontes de estudo, de compreensão dessas fases. Então, não se engane achando que é uma relação muito causal. São fenômenos altamente complexos que não devem ser usados no contexto escolar de forma simplista. As fases continuam, a fase de latência, a fase genital. Aqui eu só vou destacar, na fase de latência, a sublimação. Sublimação é um conceito que a gente observa, se for pensar em uma aplicação, que é essa ideia de deslocamento ou canalização da libido para fins socialmente aceitáveis. Então, por exemplo, as atividades escolares, esportivas, artísticas. No vídeo de apresentação dessa semana, eu destaquei muito essa ideia de senso comum, que a gente precisa sublimar. Essa ideia de sublimação é uma ideia de deslocar a nossa energia para coisas socialmente aceitáveis. Então, estudar é algo socialmente aceitável. Então, se a gente consegue desenvolver mecanismos efetivos de sublimação, a gente consegue direcionar melhor a nossa energia. A fase genital é uma fase centrada nos genitais e tem o início com a puberdade. Nessa ideia de reedição de conflitos com as figuras parentais de autoridade. Então, é muito comum a gente ouvir dizer que é a fase que as crianças, os adolescentes, começam a se identificar por pessoas externas da família. Então, esse é um ponto, uma fase muito crítica no âmbito escolar, porque realmente essa relação com figuras de autoridade é um momento de diversos tipos de conflito. E agora a gente vai só destacar novamente, depois dessa primeira apresentação da estrutura psíquica, o Freud reformula e vai atacar esses conceitos. Id, relacionado com o reservatório inato da energia psíquica, o ego, que é regido pelo princípio da realidade. Então, aqui a gente tem princípios básicos, né, que vão organizar os processos de aprendizagem, como percepção, memória e pensamento. E o outro construto é o construto do superego, que é essa instância psíquica que vai permitir o cumprimento de normas, o seguimento de regras. Então, aqui está toda essa parte envolvida com a moralidade. Essa estrutura, novamente, voltando para o campo educacional, dizer que o sujeito tem um ego funcionando adequadamente, quer dizer que ele está sendo regido pelos princípios básicos dessa fase de forma adequada. Então, esses processos mais básicos, que envolvem o processo de ensinar e aprender, estão garantidos. Então, percepção, memória, está tudo, de alguma forma, sendo bem elaborado, tá? Então, aparentemente, é algo simples, mas, novamente, não é, tá? A gente só está aqui destacando alguns pontos para vocês pensarem. Como eu disse, com relação à educação e à sociedade, algumas obras importantes, né, Totem e Tabu e o Mal-Estar na Civilização, nessas obras, né, há uma hipótese para a origem da sociedade, né, sempre a ideia do conflito entre as exigências individuais, né, os impulsos e as exigências sociais, então, os pulsões, as culturas, diferentes tipos de pulsões, diferentes tipos de culturas, né, o quanto que isso gera no sujeito um mal-estar, realmente, em uma situação de conflito, e os sentimentos como solidariedade, fraternidade, cooperação, aqui é importante. O Freud destaca que eles não são ensinados, mas devem ser, eles não são inatos, mas eles devem ser ensinados e aprendidos. Novamente, um ponto importante para a nossa prática enquanto professor, que nós, sim, temos que assumir esse compromisso de desenvolvimento de solidariedade, de fraternidade e cooperação. Se a gente não ensinar e não houver nenhum outro mecanismo que possa fazer isso, há sempre essa ideia de que o sujeito está faltando algo no sentido de um bom relacionamento com as outras pessoas. Concepção de educação, essa frase é uma frase bem marcante do Freud, né, educar ao lado de governar e psicanalizar é uma profissão impossível, e aqui impossível não é o sinônimo de irrealizável, mas indica principalmente a ideia de que algo não pode ser jamais integralmente alcançado. O domínio, a direção e o controle que estão na base de qualquer sistema pedagógico. Então, essa obra é uma interpretação da obra do Freud, da psicanálise, que vai trazer essa ideia de que a gente, sim, pode trabalhar a favor desse desenvolvimento, mas sempre pensando nas limitações que são inerentes ao nosso funcionamento psíquico. Quando nasce a psicanálise, os progressistas, eles se entusiasmaram com a possibilidade de uma nova pedagogia, possuindo mais compreensão e concedendo mais liberdade à criança. Nesse sentido, algo que impedisse o surgimento de angústia, de neuroses, mas aí, com o aprofundamento da pesquisa, no âmbito psicanalítico, logo se percebe que essa esperança era pouco realista. A ausência de restrições e de orientação pode produzir delinquentes. Então, novamente, é algo para vocês pensarem, o quanto que reprimir pode provocar situações e realmente episódios que vão aflorar toda essa energia que pode ser direcionada pelo sujeito de uma forma negativa e prejudicial para a sociedade. Então, as contribuições, a gente pode, sim, destacar essa ideia de que a repressão excessiva dos impulsos, como bem sabemos, o quanto que ela pode dar origem a distúrbios neuróticos. A concepção de neurose é algo que também vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, então, o sujeito é neurótico. E essa ideia do sujeito neurótico é aquele que, de alguma forma, não teve na sua relação com o outro condições para que esses excessivos impulsos fossem, de alguma forma, reprimidos. Então, o problema, o grande problema para que a gente possa pensar com relação a essa abordagem é encontrar um equilíbrio entre a proibição e a permissão. E como ajudar esses monstrinhos, até entre aspas, a se transformarem em cidadãos capazes de amar e trabalhar. E aí, eis a questão fundamental da educação. Isso está nesse prefácio da obra da Kupfer, que é Freud e Educação, o Mestre do Impossível. Fica o convite para vocês explorarem mais essa obra e pensar realmente nesse desafio de encontrar limites entre o que a gente pode produzir de ruim e o que a gente pode produzir de bom. E é, novamente, a necessidade do equilíbrio. Então, a educação deve contribuir para a sublimação, falei nessa aula de sublimação, esse direcionamento da energia para coisas socialmente aceitas. E esse direcionamento sempre pensando naquilo que a nossa sociedade precisa e, de alguma forma, a gente sente a dificuldade que hoje é lidar com essa construção. O que seria socialmente aceito? As limitações da abordagem, vocês podem pensar em muitas outras, eu só destaquei algumas, que não oferece uma contribuição específica com relação ao planejamento de métodos, de conteúdo. E essa ideia, essa pretensão de contribuir para uma formação da personalidade, ela tem que ser sempre relativizada. Então, isso porque o papel da escola é analisado sempre por volta dos sete anos, sendo possível dessas análises mais profundas da abordagem. Então, como reflexão final, a educação, ela pode ou ela deveria ser libertária ou repressiva? Para vocês pensarem, discutirem ao longo da semana. Quais os desafios de promover uma educação que seja libertária de fato? E exemplos de escolas, eu acho que vale a pena vocês destacarem os ambientes, exemplos de escolas que conseguem encontrar o equilíbrio entre a proibição e a permissão. Desejo que vocês tenham ótimos estudos, contem com a gente e até breve. Música Música Música